Olá seja bem-vindo a mais uma aula de reforço do tio Cláudio tá hoje nós vamos aprender aqui a ler algumas palavras interessantes aqui a primeira é esta nós vamos soletrar cada sílaba aí depois juntar as sílabas e formar a palavra tá bom esta é a melhor forma de você aprender ler vamos lá então nós temos aqui ó ver a gente lê ver pronunciando o r aqui ó ver ver m e mer l h o lhor juntando as sílabas agora para formar a palavra ver me lhor ou então ver me lho porque aqui na palavra vermelho esta letra o tem som de u certo por isso vai ficar vermelho vamos para a próxima palavra nós temos aqui uma palavra que tem duas sílabas r o ro x o xó juntando as sílabas vai formar a palavra roxo aqui tem um detalhe interessante ó essa última letra o tem um som de u essa letra o aqui do meio ela tem um som fechado eu vou falar o vou falar o então r o ro x o o x u xu porque o o tem som de u por isso vai ficar roxo repetindo aqui ó repetindo aqui ó aqui é x o mas o o tem som de u tá bom não esqueça vamos para a próxima palavra nós temos aqui olha v i e i e o l e l é l t a t a-t-a viu agora é só juntar as sílabas e formar palavra, vamos lá, ó, vi, o, le, ta, violeta, próxima palavra é essa daqui, essa de cara já dá pra ver que ela só tem duas sílabas, olha, vamos lá, ver, verde, veja bem, o d com e é de, só que na palavra verde, esse e aqui tem som de i, por isso vai ficar de, então, voltando a ler de novo, vai ficar verde, ao invés de verde, certo? Ao invés de você falar verde, você fala verde, vamos ler essa outra aqui, nós temos aqui, ó, a, m, a, ma, r, e, re, l, o, lo, juntando as sílabas vai formar a palavra amarelo, aí aqui tem dois detalhes importantes, primeiro, é que esse o aqui tem som de u, certo? Como você percebeu aí, né, a pronúncia aqui é u, o outro detalhe é o r com e, ao invés de eu ler ré, eu leio ré, por quê? Porque esse r, ele se encontra entre duas vocais, quando o r se encontra entre duas vocais, ele tem um som áspero, de ré, se tivesse um a aqui na frente, ficaria ra, se fosse um i, ficaria ri, se fosse um o, ficaria ró, se fosse um u, ficaria ru, mas como é a letra e, fica ré, então, juntando, vai ficar a, ma, ré, lu, certo? Então, eu gosto de ensinar assim nos mínimos detalhes, para você entender direitinho, vamos para a próxima palavra, vamos para a próxima palavra, só lembrando aí, pessoal, estou muito feliz com esse canal aqui, tá? Aula de reforço, porque eu estou ajudando aí milhares de pessoas, tem várias pessoas me ligando, mandando áudio, mandando mensagens, agradecendo e dizendo que não sabia ler e agora já está aprendendo, está aprendendo a escrever e isso me deixa super feliz, tá? Isso é um grande incentivo para eu continuar produzindo aula para você aqui. E lembrando, nós estamos, vamos entrar aí no mês de julho, que é o mês de férias, só que a nossa escola de reforço aqui não vai parar, ela vai continuar, tá bom? Então, vamos ler aqui a próxima palavra. Nós temos, ó, l-a, l-a, r-a-n, r-r-a-n, r-r-r-n-j-a-já. Expliquei para vocês agora há pouco Que quando o R se encontra entre duas vogais Tem um som áspero Ao invés de Rá, Ré, Rí, Ró, Rú Vai ficar Rá, Ré, Rí, Ró, Rú Tá bom? Então juntando as sílabas vai ficar Laranja Laranja, né? E a nossa última palavra de hoje é essa daqui Olha P, R, E Pré ou Prê T, O, Tó Ou Tu Juntando vai ficar Preto Certo? Preto Tem duas sílabas Agora eu te convido a ler As palavras agora sem assoletrar Mas só lembrando, pessoal Rapidinho aqui Não vai atrapalhar a sua aula, não Se você está gostando desse vídeo Por favor, deixe aí o seu like Porque você deixando o like O YouTube vai entender que você gostou do vídeo Que esse vídeo é importante para você E vai repassar esse vídeo para outras pessoas Que legal, né? Outra coisa que eu quero pedir Se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Você estará também ajudando as pessoas Certo? E se você é novo aqui no canal Se você não é inscrito Eu te convido aí A fazer parte dessa família Então agora nós vamos ler aqui As palavras sem soletrar Vamos lá então Essa daqui é Verde Laranja Laranja Roxo Roxo Preto Amarelo Vermelho Vermelho E por último Violeta Então é isso daí, tá pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje Espero que você aprenda Espero que você goste Um abraço E até o nosso próximo vídeo Querendo Deus E até o próximo vídeo